O governo traz todos os seus programas, todas as suas políticas públicas para que a população conheça o que é que está acontecendo no governo, quais são os programas, quais são as políticas públicas que nós temos e depois o prefeito, vice-prefeito, eu, Max Barça e os secretários nos reunimos com as lideranças da comunidade para que as lideranças da comunidade digam, falem qual é a expectativa que ela tem do governo para a sua comunidade. A partir daí, o secretário de Planejamento, Felipe Viveiros, que eu aproveito para marabenizar por essa ideia, faz um cronograma do que é que o governo pode se comprometer dentre aquelas principais demandas levantadas pela comunidade para que a gente possa fazer esse exercício e ir realizando ações não a partir do que pensa o prefeito somente, mas a partir da interação do que pensa o governo, das possibilidades do governo, mas, sobretudo, do que quer a comunidade. ドussi dotação do governo, dentre aquelas, que a gente possa fazer exatamente o tempo do governo. Tchau, tchau.